Olha quem tá aqui, sentado, me aguardando, pra ir comprar o presente da Ana Elza. E aí? Melhorei. Mas lá no pronto-socorro você tomou a organização? Tomei. Ah, tomou? Tomei. Medicamento, né? É. Tudo bem. Eles te medicaram? Medicaram. Então tá bom. Mas não se sabe ainda o que tem. Não. Uma hora até de tarde eles resolvem, né? Resolve. Graças a Deus. Tô me sentindo um garoto de 15 anos. Hã? Tô me sentindo um garoto de 15 anos. Não tenho mais nada. Não sei como. É, porque eu tomo a organização agora de coco, não tô? Hã? É assim não. Não se você nem cai em culo como é que é. É? Às vezes você tá bom, 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 do lado a pouco e cai outra vez. É. Lógico que é. Quem falou que não é? Quem falou isso pra você? Quem falou isso pra mim? Eu, a gente que sente. Sente no lombo. No lombo, todas essas coisinhas que acontecem com a gente, tudo. Você é mal visto aqui. Você é mal visto? Que mal é? Conta-me mais sobre isso daí. Hã? Por quem que você é mal visto? Por quê? Não sei. O que você tá pensando na pessoa? Você não pode nem me ver. É. Mudado daqui? Uh. Por que que você ia mudar daqui? Pode falar. Não tá, não tá. Não tá. Não é, pai. Não é, não. Vai com a minha cara. A avó? Tudo que eu faço, eu faço errado. Não sei o que que é. Tudo. 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 Tudo grave o que ela fez aí. Negócio de dinheiro. Olha aqui, deixa eu te perguntar. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. Você tá preocupado? Hã? Você tá preocupado? É lógico que a gente fica preocupado. Por que você tá preocupado? Eu quero mais com a minha cara. Mas você precisa que ela vai com a sua cara? Não. Eu não gosto aqui, meu irmão. Eu só levo a bunda do lado, rapaz. Eu não posso falar nada que é... Tudo bem, meu irmão. 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 Mati, rapaz. Vai? Você é o amor da vida dela. É. É. Ó. Ela lembra de te dar o remédio. Ela lembra de te dar o remédio. Todos os dias. Ela faz as comidas. Ela faz as comidas que você gosta. Pra você comer, pra ver você comer. Isso. É obrigada. Não. Ela não é obrigada. Ah, ela é obrigada a te dar remédio? Eu tô aí. Não. E agora ela quer que eu vou cozinhar? Não. Não. Não é obrigada, não. Ela faz isso como demonstração de amor. É. É, meu amigo. Ó. Ela tá lá no fundo, lá. Hã? Ela tá lá no fundo, lá. É, gente. Agora? Olha aqui. Por isso que eu não vivo agora. Por quê? Por isso que eu não vivo agora. O tempo que eu já tô cansado de viver. O que que você queria que a avó fizesse? Nada. Que não te maltratasse. Que não te maltratasse? É. E como que ela te maltrata? Não posso nem falar com ela. Nada, 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 nada. Tudo no pescoção. Tudo na brutalidade. Fedeu, meu de Deus. Oi, Chico. Tudo bom? Tudo bom, Chico. É tudo na malcriadeza? Tudo. Tudo. Não escapa nada. Nada, nada, nada. Nada. Cara, eu penso que eu vou morrer, porque eu não tá doido, eu tenho, essas coisas assim. Como vai me dar paz, essas coisas assim, meu avô. Não, fico aqui. Aqui você tem um propósito, aqui ainda. Ovo, você tem que ver uma coisa. São muitos, muitas as pessoas no mundo que ama você. O quê? São muitas as pessoas no mundo que ama você. Amar como uma amizade é uma coisa, mas uma coisa diferente é outra. Que coisa diferente? A diferença de marido e mulher. Amido e amizade assim é uma coisa. E amizade de marido e mulher é outra coisa. Só que tem coisas que aconteceram nesse tempo que talvez não tenha sido legal. Então, o relacionamento, ele dá uma desgastada. E aí, ele vai perdendo. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha quem tá aí. Você ia pro cemitério de a pé? Eu ia. Eu falei que a Natália levava aí depois, mas a deitada não falou mais nada. Fazer o quê, cemitério, velho? Ai, ai. Eu ia ali no jardim, sentar uma boa tantada lá, ficar uma meia hora lá. Aí, depois eu ia, porque foi uma avó que fazia a mesma coisa. É, Inês, mas pra aguentar. Começaram a encher o saco aí. Por quê? Porque não é pra você ir de a pé, porque a hora que eu posso andar de a pé, não me deixam. É isso aí. É muito longe. Que nem o rapaz. O rapaz ali, na frente da delegacia, eu dei uma soprão aqui, e ele falou 20, mas o que é 17? Eu falei, 18 é pouco. Ele já acostumou, né? 18 é pouco. Ué, acho que ele escutou, né? 17, né? O que é que tá? Prouviste. Lá na delegacia? É, ele já escutou. Não, mas o que você falou, né? O que você falou? Ai, não entendi, não. Ele falou, hein? Ixi, macaco é 17, mas 18 é porco. Porco, só eu. Você pôr uma praquinha, não sei, 18. Aí começou a dar risada. Tá melhor? Tô. Não dá pra nada com essa carinha, hein? Aí depois eu falei pra ele, eu quer rir por último, rir melhor. Logo mais. O que será que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai soprar mais, né? Tá maluco, mano. O que tem que dar uma soprão? Rapaz, do céu. Ai, o que é isso aqui? Ah, as braçadeiras. Vamos lá comprar o presente. Tchau. Eu vou ter um você lá. Fazer qualquer compra pra você lá. Não, vamos no cemitério. Fala que vai no cemitério. Tá bem. Fala que vai no cemitério. Tá bom? Vamos lá, então. Fala aí. Eu te explico no caminho. Eu te explico no caminho. Tá bom? Então vamos. Tchau. Tchau. Tchau.